Bom galera, e hoje é o dia que eu vou ir atrás e comprar vários acessórios pra minha nova moto Olha só, a bichinha tá aqui, tá faltando bastante detalhezinho que eu quero enfeitar nela pra vocês E antes de eu começar a gastar no Mercado Livre, na internet, eu vou aqui em Londrina Procurar em algumas lojas, que tem bastante lojas aqui de acessórios, procurar algumas coisas Apaziada, começando mais um vídeo aqui no canal sobre a nossa saga da nossa S1000 E é o seguinte, vocês sabem, eu andei comentando, tem alguns vídeos, mas vocês sabem que tá marcado pra gente ir pra viagem O Renato me convidou pra ir pro Chile com a galera toda que vai E eu vou ir, vou ser doido, vou meter o louco e vou Depois de muitos anos sem andar de moto Desde quando eu tenho filha, indo pra 8 anos ou mais, que eu não andava numa moto Que eu sempre tive moto grande, como eu já falei pra vocês Mas hoje é o dia que eu vou atrás de algumas coisas de acessório pra ela O que eu não achar aqui, eu vou comprar no Mercado Livre Então, vamos dar uma volta lá em Londrina, ver o que a gente consegue Eu quero comprar os LEDs do farol, eu não quero lâmpada amarela, eu quero botar as luzes de LED Eu vou trocar as pastilhas de freio, vocês viram aí que eu trouxe dos Estados Unidos, né? Então galera, aí eu vou colocar a pastilha de freio que eu trouxe, eu trouxe o filtro de óleo Pra BMW, eu não sabia qual BMW era, mas eu sabia que eu ia comprar uma BMW Eu já trouxe algumas coisas pra ela, eu não sabia só nem o ano e nem a cor Então deu certo essa daqui, como vocês acompanharam tudo Então hoje eu quero comprar, quero ver se eu acho os slides, eu quero ver se eu acho os protetor Eu quero ver o que tem aqui em Londrina pra gente pôr na moto E o que não tiver, eu vou pegar no Mercado Livre, tomara que dê tempo antes da viagem de chegar as coisas Eu preciso fazer uma revisão nela, eu vou trocar óleo, né? Eu quero deixar tudo certinho Então vamos ver, comenta aqui embaixo quem curte moto, quem anda de moto Quem gosta, me dá dicas do que fazer, do que comprar Eu já falei, eu vou tirar, eu tô querendo arrancar o eliminador de rabeta Não sei se eu tiro agora ou depois que eu voltar de viagem Eu quero pôr o eliminador de rabeta Obviamente que eu queria pôr escape, mas eu acho que não vai dar tempo Eu não sei se a gente fabrica o escape, eu tenho que tirar aquela caixa ali de baixo É, o Bu lá nos Estados Unidos e a galera falou que esse escape já é da hora da moto Se eu manter isso daqui ó, deixar isso aqui e tirar só o catalisador já vai ficar um ronco animal Então eu não sei se eu já corto aqui que nem a galera faz ó Se eu corto aqui e faço um pipe direto pra cá É, eu não sei ainda o que fazer, se vai dar tempo Mas agora eu vou lá pra cidade e vou procurar meus acessórios Eu quero comprar uma bolsa pra pôr aqui pra viajar, um bagzinho ou pra pôr aqui Pra pôr celular, algumas coisas básicas E é isso mano, tem muita coisinha ainda que eu quero que vocês me ajudem e comentem aqui Então partiu procurar essas lojas E conforme eu achar, eu vou mostrando pra vocês aqui, instalando e tudo mais Então bora que bora Bom rapaziada, passou-se um dia e hoje tá como? Chovendo Mas é o seguinte, ontem a gente foi na loja lá Vocês viram até que depois eu voltei com o Renato lá Que ele também queria comprar algumas coisas Mas infelizmente aqui não tem nada pra ter entrega da BMW É uma moto muito específica né Então eu fui numa outra loja, na frente E lá os caras tinham uma, algumas coisas eles tinham da moto E algumas coisas eles tem numa moto que é deles de venda Uma BMW vermelha que eu vou mostrar pra vocês agora O cara falou que se precisar ele tira daquela moto pra passar pra essa Então eu vou laver agora com ele E eu combinei de levar agora, trocar o óleo e filtro E trocar a pastilha de freio E também a bengala começou a vazar aqui ó Tá vendo aqui ó, dá pra vocês ver aqui um vazamentinho de óleo O que acontece, essa moto aqui, vocês lembram quando eu falei Que ela fazia muito tempo parada Uma moto que o cara não usava muito E essa parte de retentor resseca né De ficar parada Então começou a umedecer ali E como a gente vai pra viagem Não sei o dia certo pro Chile Uma viagem de 6, 7 mil quilômetros e de volta Isso aqui vai estragar Com certeza nos primeiros mil quilômetros vai começar a vazar mais Então a gente, eu vou levar agora pra ele trocar o retentor e trocar o óleo Colocar a pastilha, óleo e filtro Já vê o filtro de ar Então vai ficar revisada a moto Aí eu vou, depois eu vou lubrificar a corrente Depois eu vou fazer todas as outras coisas que precisa E também eu quero deixar a moto só no cano É isso mesmo Eu quero tirar a marmita de baixo Eu não achei escape pra comprar Mas dá pra fazer Então vamos lá agora Vou ver se eu consigo filmar fazendo todas essas coisas na moto Se não depois a gente já vai ver o que a gente consegue instalar e deixar a moto bem top Então vamos primeiro Bom rapaziada, então acabamos de chegar aqui, ó Se liga que já comecei bem, ó Revisão dos retentor Filtro, ó Já trouxe aqui um C4 pra passar ali também Vai trocar fluido de freio O óleo da bengala aqui também é a que tava vazando Vai trocar o retentor por óleo novo da Motul E vai trocar o óleo da moto E o filtrozão caindo, né? Isso aqui é só a parte de revisão e a pastilha de freio que eu vou trazer pra eles Que eu já tinha comprado Deixar a moto zero Pra poder viajar Não dá pra viajar sem, né? Dar uma revisão, né? E sempre deixa pra última hora Fala aí, normal, né? Normal, normal Dei do céu Ó, os meninos já vão deixar a moto aqui Enquanto isso eu vou ali pra dentro agora Essa é a parte da revisão Só Pra deixar a moto em ordem Agora a gente vai ver pra gastar com acessório Vamos ver o que eles têm lá O que a gente vai aprontar Bora Bom rapaziada Olha a situação que esses caras deixaram minha moto Pô, era só pra trocar a pastilha, cara Como assim, velho? Sobrou nada da moto aqui, ó Meu Deus do céu Bom rapaziada É o seguinte É o tal É o que eu falo pra todos os meus clientes também Igual do Drift, mano Tipo, vai pra corrida, mano Tem que tá tudo realizado Tudo certinho E essa moto Foi bom eu estar aqui Porque eu deixei pra última hora Como sempre Logo nós vai viajar Então eu não posso esperar muito mais E os meninos aqui Atenderam eu aqui muito bem E falaram Mano, nós vai dar um trato Consegui dar um jeito Hoje é sexta-feira, né? E nós vai viajar Segunda de manhã Ou seja, eu só tinha hoje Pra essa rapaziada aqui Dar esse talento aqui Se liga Até agradecer o Paulinho também Da Superbike Que ele falou pra mim levar A bengala lá Que tava vazando Mas ele não ia conseguir Atender eu E os meninos aqui também Gente boa demais Eu já vim Comprei várias coisas aqui Que vocês viram aí E ó, tava vazando o retentor Daí tirou aqui pra trocar os retentor Vai pôr óleo novo Filtro de ar Cadê o filtro dele? Tá novinho, né? Esse aqui, ó Você só sopra ele E põe de volta Aí, ó Tá vendo? Só sopra ele Original Original E é original mesmo, né? Essa moto, galera É 100% original Tudo Ele falou Mano, a moto é muito zera Nunca foi mexida em nada Todos os lugares Que ele tá soltando a chave Não tinha marca Nunca Ou seja, nunca foi feito Uma revisão dessa moto A moto é selada A vela aqui, ó Você liga nas velas Tudo original também, ó E as velas tão Meia vida pra menos Então, tipo assim, mano Mas vai fazer uma viagem De, sei lá 6 mil quilômetros 7 mil quilômetros É uma viagem longe No meio do deserto Então, se liga aqui Como é que tá a bancada aqui, ó Com todos os itens Que eu vou fazer, ó Então, aqui vocês tinham visto, ó A gente vai colocar Óleo original BM Filtro já vai pôr os Cayenne Filtro de óleo Cayenne também Vela original Da moto Olha a diferença aqui, ó Vou pegar uma vela Pra vocês verem aqui, ó Se liga a vela aqui, ó Essa daqui é original E a gente já tá colocando As velas Irid, ó Que massa, mano Então, as velas Zera também Já vai deixar É... Os retentor aqui Originais aqui, ó Da linha da Bengala É... Eliminador de rabeta também As meninas já vai instalar Lampo da de LED também Suporte fissurular ali Com carregador E o óleo motor aqui Do freio Vai trocar o fluido de freio E o óleo da Bengala Motor aqui também E... A gente também já vai aproveitar E eles vão fazer um talento Aqui na... Na corrente também Na relação ali A relação tá zero Da moto Tá boa a relação aqui Se chegou a olhar É só limpar Fazer uma limpezinha E lubrificação E... Tipo assim Aproveitando Deixar tudo novo Pra gente viajar com segurança É ou não é doutor Você já deu Pra mim a dica Vou agradecer muito aqui Obrigado pelas dicas Que você deu Que ele chegou agora De lá Do... Tava na Atacama também Você foi pra aqueles lados lá Acabou de chegar de lá E ele já acabou De me dar umas dicas Inclusive Pra viagem que vai fazer Quem vai de carro de apoio O que é bom levar O que não é O Mosca já foi Várias vezes Ele sabe Mas ele me deu várias dicas Inclusive pra minha moto Ele me alertou dos pneus Ele falou Cara lá Você não vai achar pneu E com certeza Vai ser muito mais caro Se achar né Mas tipo assim ó Ele acabou de me alertar Do pneu Ele falou Cara você não vai conseguir Fazer ida e volta Com o seu pneu Então eu tive uma ideia Agora aqui Eu vou ver com ele Pra eles colocarem Um pneu novo atrás agora Esse pneu meu que é Teoricamente tá meia vida Vamos dizer assim Que aqui pra cidade Duraria muito e muito tempo Eu vou guardar ele Vou fazer a viagem E eu vou deixar ele Pra depois que eu voltar Da viagem Eu volto ele Caso o outro Esteja meio que acabando Eu volto ele Pra usar aqui Então Essa conta tá ficando caro Cara Revisãozinha viu Mas tem que fazer né mano Vale a pena Passeio vale a pena Vale a pena Passeio vale a pena Você acha que eu tô sendo retardado De ir com a moto Desse naipe aqui ou não Rapaz é corajoso Mas e o que vai de XJ Pera aí O XJ é mais corajoso Não E o Renato que vai de Repsol Eu o Renato Não vai rodar 500 quilômetros Certeza Certeza Você sabe quem vai se lascar O Lucas O Lucas O Lucas você tá lascado Ele tá indo de moto Mas o Renato Vai rodar 500 quilômetros Ele vai rodar de moto Vai focar Porque ele não consegue Levantar o outro dia Tem ninguém Eu não sei Como é que eu vou Vou ter que levar uma almofada Pra pôr na bunda Minha bunda vai ficar quadrada Aí velho Mas é o seguinte O que eu queria mostrar Mesmo pra vocês aqui É o quanto a moto é nova E agora eu tô deixando Ela mais nova Deixando revisada Tipo assim Mano não tem mais o que fazer Eu tô vendo ainda Se a gente vai instalar O escape ou não E os acessórios também Com eles aqui Mas eu não sei Que questão de tempo Que questão de din-din Que questão disso aqui Ó Ó o que que é o problema Já aumentou pneu aqui Já ó Então vamos ver Mas é isso Então ó mano A bancadinha tá tudo aqui Pros meninos instalarem Obrigado aí por conseguir fazer Em tempo Puta foi em cima da hora Mas vai dar certo E é isso Agora eu vou lá pra oficina Eu vou buscar a pastinha de freio Que eu esqueci Que eu já tinha comprado E já vou trazer pra eles Deixar a moto 100% revisada Só vai ficar pra mim Decidir o escape ou não Mas esse do escape Vai ser outro vídeo Eu não vou fazer nada aqui não Vai deixar só no cano Vai aprontar ainda Se for instalar Mas é isso mano Então a moto é muito zero Nova É tá aprovada a moto Acertei na compra Acertei na compra Então é isso Seladinha Tudo original É o que eu previa na moto Eu vi que a moto Não tinha marca de chave Não tinha marca de tombo E realmente agora vendo aí As pastilhas são original de freio Vela original Filtro original Se bobear nem olha O cara trocou Então tá louco A moto tem 30 e poucos mil Olha Tá tipo 30 no carro Mas é isso Então vamos lá buscar A pastilha E já já tô de volta Pra deixar os meninos Trabalhar na moto aí Obrigado por hora Viu gente Valeu Bora Ó E antes E antes de eu ir pra oficina Eu já parei aqui Na parte de pneu Aqui ó Lá vai Mais mil E tá lá pro espaço Ô viagemzinha cara Essa que eu tô gastando Tomara viu Eu tô meio com medo De eu não aguentar Mas tá bom O problema é que eu sou Um cara meio Meio doido Eu não desisto Sabe Eu vou até o final Só que depois também Eu não sei se vão me arrepender Então é isso Tem um monte de pneu Não Mas o que você aconselha É isso aqui Que é pra ir e voltar É pra viagem Durabilidade é esse pneu Então aí ó Vamos usar esse pneu aqui Olha aí ó Mais mil pra conta Tá vendo O vendedor vai Tá amando isso Se ganhar de comissão Então lascou Ah mas esse aqui Ah Renato Eu vou avisar ele do Olha lá Já vou ter que gastar Com buzina Fica vendo Vai Vai Chegar em Foz Chegar em Foz A hora que acordar no dia Fala pro Lucas Vai Vai pilotando aí Que eu não aguento Ai meu Deus Então beleza Bota mais esse pneu aí Porque vai ter que ir Com segurança além de tudo Né mano Então pneu mais Eu vou colocar pra vocês Quanto eu tô gastando na moto Eu vou deixar na tela Lá no finalzinho E ele falou que vai dar um desconto De cinquenta por cento No mínimo pra mim No mínimo né E ó Eles tem muitos acessórios aqui Mas não tem pra BM Aqui A pronta entrega Mas tem uma BM lá Que nem sei Vamos trocar de moto Não? Mais fácil Hã? Você gosta de preto Você não gosta de ver É tá vendo É isso Então bora lá gente Olha aí gente Olha isso Mano Tomei chuva levando a moto Que vocês viram Ó agora cedo Agora eu vim no cima Pra poder levar A pastilha Que eu falei pra vocês E ó Que eu tenho aqui Que eu vou levar lá Um nanotec Lógico Pra instalar lá Vou levar um perfect clean Também Que tá aqui De moto Vocês vão ver lá Pra limpeza de bico Isso aqui eu vou instalar Depois Só quando eu for viajar Que é aquela bolha Que eu trouxe Pros Estados Unidos Que o Bubi deu Pra mim Proteger um pouco o vento É feio Mas É Vai ser útil E Eu vou te saber O que tá aqui Porque tá chovendo Então eu vou voltar A levar essas coisas Pra eles lá E Depois mano A sequência Que o cara Que eu vou fazer pra vocês Assim Eu tô fazendo Toda essa primeira Revisão Pra mim poder Depois levar Essa moto Pra apresentar E mostrar pros meninos Que é a moto Que é o outro chilês Não sabe O único cara Que viu a moto Foi o Renato Inclusive Eu vou colocar pra vocês No vídeo de amanhã Que é Indo mostrar a moto Pra eles lá Pra deles Talvez seja No vídeo de amanhã Não sei No próximo vídeo É O Renato Viu a moto E eu vou botar Até uns stories Olha o que ele fez Na moto Depois no próximo vídeo Daí O único que viu Foi o Renato Até agora E quem tá assistindo O canal Lógico Mas No próximo vídeo Provavelmente Eu já vá Levar Mostrar a moto Pra galera Que eu vou E também Eu queria levar Lavar E fazer o primeiro Rolê com a moto Filmar pra vocês Então ou eu vou Levar pros vídeos Primeiro Ou vou fazer o primeiro Rolê na moto Porque o primeiro Rolê Eu já vou gravar O rolezão Já quero ir lá Um pouquinho Se der tempo Lavar a moto Inteira Deixar a moto Zero Porque já tá Revisando Vai faltar Só essa parte De lavagem Então vamos lá Pra oficina Vamos ver se consigo Gravar mais coisas Pra vocês E vamos ver Como a moto Vai ficar Nem usei a moto Já tô colocando Os itens lá E o escape Que eu vou fazer Depois pra vocês Mas então Partiu lá De saveiro Pra ver como Tá ficando a moto E depois Vamos emendar Esse conteúdo Da moto Bom Voltamos aqui Trazer as peças Pra os caras Vocês estão ganhando Dinheiro muito rápido Já tá quase pronta A moto Ó O cara já montou O tanque Já montou tudo As velas Filtro de ar Os filtrinhos caindo Agora ficou massa E eu trouxe aqui As pastilhas Que eu mostrei pra vocês Pra eles instalar O Nanotec A gente vai pôr E o Perfect Clean Pra limpeza de bico E ó Vou mostrar aqui Já instalou aqui Pra mim A gente já colocou O acessóriozinho Aqui do Do celular Pra viagem Acessóriozinho Bem simples Aqui ó É bem compacto Isso aqui né mano Não fica mostrando Muito o que tem As mambeiras Então colocou O acessóriozinho Pra botar o celularzinho Aqui Carregadorzinho Carregador também Pra viagem Isso aqui vai ser muito bom E aqui também né mano Ficar botando o celular No bolso Se não cai E tá louco Ele já instalou Todas as outras coisas aqui Já Ah já colocou A limpeza de rabia Outra moto Acabou aquela traseira Ridículo Nossa que louca Véio do céu Ficou muito massa E usa tudo original Da BMW né É o próprio Certei na veia Agora sim Já instalou A limpeza de rabia Colocou aqui Até isso daqui Ah se quiser Dá pra tirar também Pra viajar é bom né mano Pra nego Deixar o saco Depois eu arranco É depois eu arranco Que ficar um bagulho Mais Mais clean Mais limpo Mas pra viagem Eu vou deixar o olho De gato aí Mano mas já mudou a moto Ó Se liga Ficou bom demais Já instalou a melhor rabeta Agora olha o filtro Que ele vai fazer A bengala ali Os meninos estão mexendo Ali ó Caralho véi Ficou muito louco mano Mudou a moto já véi Agora tem que ele brigar Com o escape O que eu tava explicando Com o escape Você vai entender Você sabe que eu mexo Com as coisas lá Então tipo assim Pra mim comprar aquele escape lá Eu vou acabar pagando Pelo serviço Que eu já fiz Que eu poderia fazer Tipo assim Eu corto aqui Eu não vou Eu teria que comprar Uma ponteira E eu mesmo faço o escape Então assim Eu tô brigando Com o exato Tipo eu faço Não adianta eu pagar caro De uma coisa que eu faço Entendeu É mais questão De eu querer Com o agulho Já na É Serigindo o bolso É Mas Vamos ver Eu vou lá brigar Com os meninos lá Se vai dar bom ou não Mas se não der bom A esse escape galera Eu vou ter que viajar sim Porque provavelmente Não vai dar tempo De eu ficar arrancando O coletor Valeu eu tirar esse coletor ou não? Tem que se montar Muita coisa ou não? Radiador? Mas tem que soltar Mangueira Essas coisas ou não? Só afastar Tá Não é tão difícil Tem que tirar ela fora E deixar o cabinho No lugar Pra não acender luz né? Não sei galera Vou ver ainda até o final Daqui Que a gente vai fazer Se vai montar o escape ou não Mas eu acho que Pelo preço pra mim Não compensa eu pagar Por uma coisa que eu faço Então Ele tem o preço deles Que não é barato Um escape desse Mas eu faço Então é meio que burrice Vamos falar assim Vamos brigar Vamos brigar lá Mas os meninos já deram o tratão Na moto aqui Então tá 100% E agora é só esperar Eles terminar aqui tudo E já era Vamos embora Bom rapaziada Então vim aqui Os caras já montaram A parte da revisão Já trocaram Toda a parte Dos retentor da bengala Ficou zero de novo Limparam tudo bonitinho As pastilhas da frente Já trocou também E agora ele vai tirar O sistema de enfecimento Eu pedi pra ele trocar Eu sei que é uma moto Que já tá bem cuidada É uma moto Que nem eles viram Que é muito zero a moto né Só que eu quero trocar O sistema de enfecimento Porque essa moto Ficou um tempo parado E também eu vou viajar Então tipo assim Mano não custa nada Botar um fluido zero Então ele tá fazendo agora Aqui ó Tirando toda a parte da água Dá pra ver que é original né Essa aqui é da própria BMW O aditivo Ele pode dizer melhor do que eu E agora a gente já vai colocar O cadê o da Motul Tá aqui É a Motul Que nós vamos pôr? Sim Isso é a Motul Tá vindo lá Tá Então vai botar os da Motul agora A gente sabe que o sistema De arrefecimento Dessa moto vai ficar zero Como tudo que a gente fez Filtro Cayenne e tudo mais E aí Agora falta montar O que mais falta aqui? Vai trocar o Ah é Vai trocar o fluido também Que vai ter que fazer O sangramento ali Vai botar o fluido Pica das Galáxias ali também Que é a da moto E já colocou ele No ar de rabete Vocês viram? Então tá nos finalmente Aqui agora Na parte da revisão E é isso mano Vamos ficar com a moto zero Ó rapaziada Ele pegou uma carenagem Que ele tinha ali na Na loja aqui pra ele E ó Eu pedi pra ele colocar Só pra mim ter uma base aqui De como que vai ficar É A minha ideia é fazer Essa moto com alguns Traços vermelhos Eu já coloquei a faixinha Aqui que vocês viram né A faixinha vermelha Que ele instalou A ideia é fazer Uns traços vermelhos Na moto Então essa lateral Vou fazer vermelho O que você acha? De mais aonde vermelhou? Eu pensei Vou falar o que eu pensei Essa peça Que a gente tá tendo ideia Essa parte preta A parte da frente E a parte da rabeta E deixar aqui O miolo preto Sabe que fica massa mano? Ele é com ativação Acho que fica da hora né Ó que da hora ficou Não sei Isso aqui deu pra ter Uma ideia boa Mas preta mano Eu não sei vocês galera Mas eu acho que falta Um pouco de cor nessa moto Então é isso Essa aqui já deu pra ter Uma prévia boa Bom rapaziada Uma surpresa nesse vídeo Aqui pra vocês Gravei outro vídeo Pra vocês Sobre o escape Acabei de colocar aqui Mas vai ser o vídeo Depois desse Vocês viram o bagulho Mas eu tô filmando aqui Pra mostrar ó Acabou de montar tudo Com os aditivos da Motul Acabando de montar ali Que teve que tirar Pra sangrar Pra limpar o radiador Reservatório Deixou já perfeitinho Já tá montando ali O filtro K&N Já tá ali no lugar também Do motor Já instalou todas as lâmpadas Aqui de LED Do Globo também Já colocou? Aqui Mas tem aí né Ah tá aqui a lâmpada Se liga ó Chegou a lâmpada do Globo também Não faz sentido Ficar amarelo e azul Aqui né Então Já instalou Já instalou desse lado aqui Já vai instalar o daqui Agora vai ficar tudo azulzinho E ainda Vai trocar o pneu né Trocar o pneu mesmo Ai meu Deus do céu Ainda bem que tá tempo Uns caras iam me matar Mais ou menos né Mais ou menos né Mas é isso ó A betinha que vocês tinham visto já E o escape vocês vão ver Aqui o escape é outro vídeo Mano Foi muita sorte esse escape aí E é isso Bora esperar ele terminar De revisar tudo aqui Mas a boa parte já tá Zero Bom Já inverteu a moto de lado E agora ele vai começar A trocar Tirar o pneu fora Colocar o pneuzinho Pra nós fazer a viagem Tranquilo Já vai aproveitar E fazer uma limpeza Aqui na relação de marcha Tá finalmente a revisão aqui hein Ficando top Olhozinho novo aqui ó Zero bala no visorzinho ali Deixar tudo engraxadinho Tudo bonitinho Os cara deu um talento na criança Agora dá pra viajar sossegado né Não é Agora sim velho Precisava dar um talento viu E a relação de marcha Pelo jeito é nova também Aí ó Que massa Isso Bastilha nova Já era Ó rapaziada Então só pra finalizar aqui ó O de hoje que ele já trocou As velas Já foi Eu vou guardar essas velas Se eu precisar por alguma coisa Mas filtro de ar Já era Lixo As pastilhas de freio Era uma vez Eu vou levar o pneu Que isso aqui eu vou usar Depois de volta O Michelin Vou usar pra rua Aqui novamente Depois da viagem E a rabeta Que eu vou guardar O original O escape eles venderam Pra mim já Então eu não vou levar Então eu vou levar A sua vela As coisas do pneu E a rabeta O resto Não tem mais o que levar Então é isso aí Bora deixar ele terminar Uns detalhes ali Rapaziada Se liga o que que o Gui achou Aqui ó Desmontou Trocou o pneu aqui né Coloquei um pneu Mais carnudão Pra aguentar a viagem Agora mostra aí Olha a importância De fazer uma revisão Na moto Mesmo quando você não vai viajar A partir do momento Que você adquire algo novo Você nunca sabe O que fizeram Isso eu sempre indico Pros meus clientes de carro também Cara comprou um carro Vai e faz a sua revisão Olha isso aqui mano Ó Tô todo solto Soltando a mão Você tá doido Se não Tomara que eu tenha Esparado nada aqui dentro Não não Pelo jeito não Deu aperto ainda Deu aperto É Colocar o look tight É isso Mano olha o perigo Eu falo pra vocês mano Tudo que vocês Principalmente uma moto Que é o negócio mais perigoso ainda Tudo que vocês pegar Faça uma revisão Completa Pelo menos a parte essencial Que nem eu fiz agora aqui Não é porque eu vou viajar Será que eu fiz isso Eu já ia fazer Vocês me conhecem Sabe que tudo que eu pego Eu faço uma revisão desse naipa A gente vai viajar longe Mais ainda tem que fazer Sabe que a zela é nova agora Sabe que trocou tudo que precisava Mano tudo 100% Trocou pastilha tudo E aí chegou na hora do disco E aí chegou na hora do disco Ali apareceu esse detalhezinho aí Então mano Tem que tomar muito cuidado Nas coisas que vocês vão Vocês vão pegar E saber de onde veio Então é uma coisa que Ou faltou porque alguém mexeu Ou por algum motivo Então Sempre verifique esse tipo de coisa Não é isso Agora aqui já estamos ficando No final do dia Que vai deixar pra terminar amanhã Até porque tá chovendo Amanhã de manhã Eu tô de volta aqui Pra pegar a moto Que ele vai terminar Ainda tem que limpar a relação De marcha ainda Aplicar o produto Acabar de montar ali Vai uns detalhezinhos Vai sangrar o freio Trocar o fluido Faltam uns detalhes finais aqui Mas é isso Hoje rendeu Graças a Deus Deu bom tudo Até amanhã Bom descanso Valeu Bom descanso Daqui a pouco A gente tá de volta Bom Já parei no caminho aqui Já gastei mais um monte de coisa Homem Você que fez eu gastar dinheiro hoje Viu Pai você me ajudou E eu te ajudei Com certeza O negócio tem que ser bom Pros dois Você sabe disso né Não pode ser só bom pra um O Renato vai gravar E o cara quebra a mão Dentro do caminho Tá louco Não dá Não dá Deixa quieto Bom galera Nada menos aqui ó Eu comprei aqui ó Uma calça jeans Essa calça jeans aqui Eu não sabia que existia mano Achei muito massa Essa calça jeans aqui Ela tem uma joelheira aqui ó Ela é específica pra moto E dá até pra usar pra sair isso aqui ó A calça jeans forrada dentro Eu não quis comprar calça Porque é um bagulho Que quase ninguém vai usar Só pra viajar Então eu comprei Esse tipo de calça jeans de moto Pra rolê Pra viajar agora E pra usar no dia a dia Também dar de moto Capa de chuva né Porque pelo jeito que você falou Que você foi lá Já tava chovendo né Comprei a capa de chuva aqui também Esse daqui é pra pôr na moto Uma bolsinha Vocês vão ver que da hora Amanhã instalado E aqui já também Já fiz uma comprinha dos kits ó Furar o pneu né Tem Se precisar encher Não tem Aqui tem a segunda pele ó Isso aqui é útil Tanto pra moto Até pra jet ski Dá pra usar a esquina Que eu uso também Então comprei a segunda pele Calça Segunda pele blusa A luva Segunda pele por causa de frio Ou calor Se quiser arrancar a luva Fica só com ela E eu ganhei Difícil ganhar até A camiseta sua Pra eu fazer propaganda ainda É mesmo? Quanto que eu vou ganhar De fazer propaganda agora? Essa aqui cara É de peso Olha isso aí Caralho ó Gostei do Deus é fiel aqui ó Olha isso aí É patrocínio? Olha isso aí Quanto que eu vou ganhar por mês? Olha isso aí Oi sou piloto ainda Rapaz Aí tá vendo? Hã? Caramba hein De carro eu sou De moto é meia roda Hã? Caramba hein Obrigado pelo presente Viu? Top Então é isso ó Minha compra aqui Foi feita tudo hoje Fora as coisas da moto Que já tá instalada Que isso aqui vai instalar amanhã Vocês vão ver Mas eu já fiz uma comprinha De outras coisas necessárias Aqui pra viagem Pra não passar PN E é isso Agora amanhã cedo Nós estamos de volta Vou deixar minha jaqueta aí Que amanhã provavelmente eu vou usar E é isso Bom descanso pra vocês gente Entra com o motociclista E sai com o piloto É tá vendo? Entra com o meia roda Roda presa que vocês falam né Roda presa Agora saiu com a roda mais ou menos A roda da moto gente Vai pensar mal não hein A galera é maliciosa Mas é isso Então eu vou levar esse aqui já Que eu vou de carro E amanhã né Vem buscar a moto Obrigado gente Bom descanso Valeu E aí bom dia Bom dia Tô atrasado? Aí rapaziada Então ó Tá nos finalmente da moto Ele desmontou aqui Pra colocar todas as partes De lâmpada aqui Da lâmpada de led Que tava faltando Do globo e tudo mais E é até bom pra ver Tudo originalzinho A frente Tudo certinho Vamos ver Vamos ver Ah falta no globo Ó o garoto Ó Caralho Olha isso Ficou zero Da hora hein mano Agora tem a meia luzinha daqui Aí fica zero E ó galera Ele já trocou aqui o fluido Tava feio o fluido Saiu feio o fluido É mesmo? Isso é um café Dá até pra tomar Dá pra tomar um cafezinho E hoje de manhã Galera fica parado né Então acaba estragando o fluido Assim de tempo Que tá parado E a moto é original tudo Então é foda Ó agora sim ó Tudo azulzinho No vídeo não dá pra ver tanto Mas é bem azulzinho agora E ó Fluido trocado dianteiro Aqui o traseiro também Tava feio os dois fluidos? Ó O traseiro tava mais feio né Tava pior né Porque é o que mais usa né Mais usa E mesmo que me tira né É ó E aí ó Aqui tudo zero Tirou o reservatório Lavou Então agora sim A moto tá 100% revisada Bom Água Fluido Óleo Filtro de ar Filtro de óleo Vela Essas motos tem filtro de combustível Gui ou não? Tem pré filtro né Ah deve ficar dentro da bomba mesmo lá Ah show de bola Então no caso aqui não mexe E é isso ó Todas as partes de seta Lanterna É iluminador Ele já deixou pronto ontem Só tinha faltado a lâmpada Que ele tá pondo agora Aqui também galera Não sei se eu mostrei pra vocês ou não Mas ele tem um fio aqui ó Ele passou no lugar original Quase que não enxerga Pra ligar o carregador do celular Aqui na moto ó É um USB Tá vendo? Que da hora Então você tem a opção de deixar O cabo conectado E tem um liga e desliga ali Pra você Ativar e desativar o USB Então pra quem viaja No nosso caso Que vai viajar agora Como é que você ia carregar o celular né E agora deu certo também Tudo ligado certinho É... Eu não sei se eu comentei no vídeo aqui Mas eu acho que não Ontem ele explicou pra mim Sobre o clique da suspensão Eu não sabia que tinha Clique na suspensão de moto Por mais ser eletrônica E ele explicou pra mim Essa chavinha aqui É o clique da suspensão dianteira E aqui embaixo Também tem ali ó O outro lado É a pressão O quanto que ele vai ficar duro Pra afundar a moto né Mais o eletrônico O eletrônico também tem a função Então Ele falou mano Se você quiser É igual os carros de corrida celular Você vem e dá os cliques aqui Pra endurecer a... Ou amolecer a suspensão E eu não sabia mano Muito da hora isso Então é isso A revisão tá no finalmente Graças a Deus Gastamos um monte Mas agora a gente sabe Que a moto tá a zero E é isso Vamos esperar ele acabar de montar Ali toda a parte de luz As capas E aí a gente já vê A moto finalizada E aí vai precisar Dar um banho nela depois É isso aí Bom Finalizou a montagem Ali da frente Lateral Falta as tampinhas dali E ó Pneu trocado Colocou as faixinhas aqui Vermelhinhas Como eu falei pra vocês Logo mais eu vou fazer Algumas peças vermelhas Da moto Então É Já colocou as faixinhas vermelhas Freio apertado Com o look tight E o que tá no raster aqui ó Deixando a moto Toda revisada Se tinha alguma coisa Colocando aí A próxima data aí Pra deixar tudo Com a revisão programada Agora ficou séria Agora sim né Sabe que vai Vai chegar até Nos Estados Unidos Se quiser E é isso Bora acabar de montar aqui Ó Vamos colocar então Agora o nosso Nonotec Acabei de abrir A etiquetinha aqui Faz as honras aí Agora você pode Pôr mais de 200 cavalos Na moto aí Que vai ficar bom Ó Aí sim ó Ó Azulzinho ainda É isso Agora sim a moto Tá salva Bom Acabou de ligar Deixar a moto esquentando Finalizada 100% A parte da revisão E aí Eu vou postar o vídeo Do escape amanhã Pra vocês Agora a moto ficou Louca Se me veja E ó Que nós colocou aqui Pra não doer a bunda Na viagem ó Bom Acabou de tirar a moto Da oficina Moto finalizada Revisão completa Agora sim Tamo seguro Pneu novo Mano Tudo que devia fazer Que vocês acompanharam A almofadinha Que vai me salvar aqui ó E é isso Agora vamos lá pagar Vamos ver Quanto ficou brincadeira E mano A revisão ficou caro Mano Ó Mais de 7 mil reais Comprando os acessórios Não foi só a revisão né Eu comprei muitas outras coisas Que vocês acompanharam Mas em si Todos os acessórios da moto E o acessório pra mim E mais os componentes Pra moto É Com revisão Foi quase Vamos ver Vou pagar agora Vai dar uns 8 mil e poucos reais Tranquilo Com tudo Então valeu muito a pena Pelo menos eu sei Que eu tenho uma moto zera Toda equipada Ainda faltou os slides Que eu vou comprar depois Com calma né Vai pôr os slides nela Faltou os slides de proteção daqui Os do guidão Os da balança E eu queria comprar também As manetes Os reservatórios E daí isso aí Eu vou comprar depois E eu instalo depois Vou ter que comprar no mercado livre Porque aqui não tem Ó Essa moto que chegou aqui ó Essa daqui tem os Os manetes Tem os bagulhos Bem loucos E então vai ser Vou comprar e colocar Aí eu faço o vídeo Pra vocês Quando eu for fazer a plotagem A gente já instala os slides também Então é isso Deixa eu agradecer a rapaziada Agradecer o Gui Que fez toda a correria aqui Pra deixar a moto pronta né E o Jair também Que fez a liberação de tudo aqui pra gente Então vamos lá E ver quanto ficou a brincadeira Bom Antes de mais nada Deixa eu vir agradecer o monstro aqui Mano Obrigado pela correria Valeu maninho Obrigado pela Pelo corre aí Entrou uma BMW pra revisão ali Agora Tá bem que vendo E é isso mano Agora a moto Segurança total Tudo zero Ele já passou o contato Falei assim mano Se você tiver algum problema Você liga Você liga fazer o contrário Mano Se você tiver algum problema Você não me liga Beleza O pior é que eu vou ficar ligando Você Manda a foto aí Pra não é meu Vamos ter sempre formado Bom dia obrigado mesmo pela correria Vou lá pra utilizar as coisas com a viagem E agora a moto é destaque 100% Mano Obrigado pela correria E ó Vai se ver hein Valeu Obrigado Tamo junto Valeu E aí vamos lá agradecer agora aqui o Jair E vamos que vamos Bom Já preparei todas as coisas aqui Jair Muito obrigado Valeu pela correria Obrigado por me atender de última hora né Que os meninos trabalhou Show de bola Fazer a função É ou não é E veio mais serviço ainda da turma lá né É isso aí Obrigado por tudo aí E ó galera Quem precisar de alguma coisa Pode vir aqui ó Que os caras são firmeza Fala com o Jair Fala com o Daniel Arrumar a moto Comprar acessório Olha que propaganda hein Quanto de desconto eu vou ganhar Olha a camiseta que eu tô aqui Olha a camiseta que eu tô aqui Olha aqui Se eu ganhava mais força Olha aí Essa é bonita Obrigado Obrigado Valeu Obrigadão E é isso galera Pode deixar um like Se inscreve no canal Se inscreve Comenta bastante E eu vou soltar o vídeo do escape Pra vocês Se eu vou aguentar Eu não sei o barulho Mas Siste o videão Rapaziada Tamo junto Obrigado por tudo aí E vamos que vamos Valeu